Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. E se você está chegando aí, você está caindo aí, você não está caindo de paraquedas não, você vem porque é para você ficar aí no meu canal. Você ainda não é meu amigo, ainda não é minha amiga, desça aí, se inscreva e toque no sininho para você estar recebendo as notificações dos meus vídeos. Toque no sininho para receber todas as notificações, tá bom? E não pule os anúncios dos meus vídeos, tá? E desce aí, ó, onde estão os comentários aí nos meus vídeos, que são todos os meus amigos fiéis que estão comentando. Fica à vontade com eles também, tá? Pode entrar e fazer amizade com eles, tá bom? E no vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo de divulgação de alguns canais. E já vou pedir para você que está aí, se você quiser, que eu divulgue o seu canal também, já pode pedir aí no comentário para mim mais, com a condição. Você me seguir no meu canal, me seguir no Instagram, tá? Que é, eu vou dar o arroba no meu Instagram, é arroba dona Neza A, com dois A, tá bom? E se você me seguir lá no Instagram, me seguir aqui no meu canal, e outra coisa, você assistir meus vídeos e deixar o joinha. Tem muitas pessoas que estão assistindo, mas estão pulando o joinha. Gente, o joinha é muito importante para nós, tá? Muito importante mesmo. Então, se você quiser que eu divulgue o seu canal, é só você deixar aqui nos comentários, ok? Então, vamos lá fazer esse vídeo, bora? Então, esse vídeo é para mim fazer a divulgação do canal da Nath Pereira, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link dos canais que eu estou fazendo a divulgação hoje. Que é da Nath Pereira, Ozinete Pereira, Cantinho da Tia Paula, Cantinho da Eliette. Eu vou fazer de seis hoje, tá? E Mundo de Nique Oficial e Janete Viega, tá? Então, eu vou fazer a divulgação desses seis canais hoje. Gente, Mundo de Nique Oficial é um menino que sofre deficiência. E ele tem muito, muito desejo de completar 1K para ele estar fazendo live. Ele quer ver se ele consegue fazer live. Então, vamos ajudar ele? Eu vou deixar aqui na frente, tá? Eu vou deixar um pedacinho do vídeo dele para vocês, ok? Isso aí! Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Então, e no vídeo de hoje? O vídeo de hoje não vai ser comigo. Vai ser com... Vai ser com mais deus. Mas... Mas antes de falar qual o jogo que é, não esqueça de deixar o seu like, se quer ver aqui no canal e comentar aí embaixo. Então, esse vídeo é para mim fazer a divulgação do canal da Nath Pereira, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link dos canais que eu estou fazendo a divulgação hoje. Que é da Nath Pereira, Ozinete Pereira, Cantinho da Tia Paula, Cantinho da Eliette. Eu vou fazer de seis hoje, tá? E Mundo de Nick Oficial e Janete Vieira, tá? Então, eu vou fazer a divulgação desses seis canais hoje. E vou deixar aí, ó, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desses canais, tá bom? E pedir para você, né, que assista todos os nossos vídeos, não pule os nossos vídeos, tá bom? Quando for assistir, assista tudo, não custa. Você assistir tudo, não custa você deixar seu joinha no 0800, gente. Não custa, não vai cair seu dedo de você clicar lá no joinha, tá? E você fazendo isso, você está ajudando nós, tá bom? E também agradecer a todos vocês, né? Todos que querem vir, que compartilhar os nossos vídeos. Outra coisa eu quero pedir para você, você que tem Facebook, compartilhe meus vídeos no seu Facebook, tá? Que aí você está ajudando também nós. E essas pessoas também que eu divulguei o canal, para você estar compartilhando também os vídeos deles. Tem muitas pessoas que não têm Facebook, mas tem muitas que têm. Como eu mesmo, eu não uso mais o meu Facebook, tá? Mas eu estou pensando em abrir uma página para postar os meus trabalhos. A página no Facebook, eu estou pensando em abrir, tá? E se eu fizer isso, aí eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Então, sem mais, beijo para todos vocês. Deus que abençoe a todos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Deus que abençoe a todos.